Opa! E aí galera, aqui que tá falando é o Kodak e hoje eu tô aqui pra mais um videozinho de All Stars galera E hoje, como vocês podem tá vendo pelo título e pela thumb galera, hoje é um video bem rapidinho galera Hoje é um video bem rapidinho Eu vim aqui só tá mostrando um códigozinho pra vocês velho que o All Stars acabou de lançar nessa madrugada mano O códigozinho deles ter batido 70 mil, ou foi 700 milhões? Acho que foi 70 mil seguidores galera, um códigozinho deles ter batido 70 mil seguidores Acho que foi isso, 70 mil seguidores, beleza? Eles ter batido o códigozinho de 70 mil seguidores galera O código dá 200 gemas galera e um XP3, certo? 200 gemas e um XP3, beleza mano? Então velho, eu vou tá colocando o código bem rápido mano Eu vou tá deixando o código na descrição, certo mano? Então não vai ser nada demorado ou coisa assim mano Eu só quero pedir velho que vocês se inscrevam no canal aí mano Se inscrevam no canal, deixa aquele like brabo aí nesse vídeo mano Puderem tá vendo os outros vídeos aí mano Eu trago vídeo de Blocks Freak e vídeo de All Stars, beleza mano? Eu tô tentando voltar aí a normalidade de um vídeo meio dia E uns vídeos às 16, certo? Mas hoje ainda não dá galera Hoje ainda não vai dar porque eu vou tá trabalhando Eu tô gravando esse vídeo de madrugada quando eles lançaram o código, beleza? Tô gravando esse vídeo de madrugada, não vai dar Mas as lives vai tá saindo às 18, galera Eu deixei de fazer, por enquanto eu vou deixar de fazer live mais cedo, certo? Vou deixar de fazer live mais cedo porque Eu quero tá... Eu quero deixar um horário fixo pro público saber, ó Pro vocês, o público, todo mundo saber o horário que vim aqui no... O horário de chegar no canal, beleza? Pra tá vendo a live e tudo mais, certo? Então vai tá sendo às 18 como sempre, beleza? Deixando de enrolação mano Vamos colocar o nosso códigozinho aqui, mano Vapt, Vapt Esse vídeo aqui no máximo vai ter uns 2, 3 minutos, velho, beleza? Vou tá pegando o código aqui, mano Tá no outro monitor, certo? O código é 700 mil, galera 700 mil pra se você não conseguir escrever, certo? 700 mil 700 mil, mano Olha aí, vocês podem ver que eles dão 200 gemas E... Um XP, mano Tem uns inscritos aqui, galera E aí, pessoal? Tem uns inscritos aí E aí, pessoal? Dá oi pro vídeo Ah, tem uns inscritos ali, mano Uns inscritos... Entra aqui no servidor, mano É que o servidor tá aberto Tem uns 4 inscritos aqui, mano Salve pro Blocks Gamer Salve pro Lunatico 3 Salve pro Miguel Blan E nosso tala Beleza, mano? Os 3 inscritos tá aqui, velho Eu vou tá... Na verdade eu não vou tá não, galera Eu vou tá guardando essas gemas Porque não tem nada na loja que eu queira A loja aqui das... Das meia-noite Tá bem fraquinha, mano Salve aí, galera Salve aí que tá aí no vídeo, mano Mas é... Oi, tropa Posso jogar com você? Eu não vou jogar, amigo Mas é isso aí, galera Valeu aí, mano Por ter passado aqui nesse videozão, velho É um vídeo de gema bem rápido, beleza, mano? Bem rápido e tudo mais Deixa o like, galera Que nem o mano pediu ali, mano Se vocês puderem tá deixando aquele likezão, mano Tá deixando... Se inscrevendo no canal, mano Compartilhando o canal aí Pro seus amigos chegar, mano Certo? Já vai tá me ajudando bastante Então é isso aí, galera Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau